Fala galera, voltei! E trazendo a continuação do resumo, voltamos para o arco do pai do ano, só que dessa vez vamos focar em outras partes. Bom, mas voltando exatamente de onde paramos, toda a confusão tinha acontecido quando Kakin e Accelerator começaram a batalha. Além disso, Thoma acabou se encontrando com Frowlen e Thor acabou derrubando Marianne. E também um besouro misterioso apareceu junto a Ramazuri e os outros. Mas agora estávamos vendo em um prédio perto do distrito onde a batalha estava acontecendo. Aquele prédio servia como um restaurante, mas como ele estava fora da zona de perigo, as pessoas de dentro não tiveram que evacuar. O sétimo andar inteiro daquele prédio servia como um restaurante gigante, extremamente fino. No entanto, olhando pela janela em direção a batalha, tinha duas garotas comendo uma coisa totalmente inapropriada para o local. Uma era uma garota loira, que pegava um hambúrguer com as mãos e ficava mastigando. A outra também era uma loira, mas usava uma roupa de valquíria, que estava comendo um cachorro quente. Interessante, então esse é o nível do número 1 e do número 2 da cidade de academia? É uma batalha bem interessante, bem equilibrada pelo que eu posso ver. Você chama aquilo de interessante? É, chega a ser ridículo, nenhum dos dois está usando o poder máximo e ficam aí com esses truquezinhos para um tentar pegar o outro. Eles estão com tanto medo de ir com tudo um para cima do outro. Ou então, se esse for mesmo o nível total deles, eu acho que eu superestimei a cidade de academia. Não compare todo mundo que você vê com você, seu monstro. Bran Hilde falava enquanto colocava mais mostarda no seu cachorro quente. Seja como for, já não tem como a gente dizer que essa batalha não tem nenhuma ligação com a Fraulein Criatune. Então o que acha? A gente se envolve ou não? Vocês duas só pensam em brigas. Então, a terceira garota que estava comendo um prato de salada com o Garf Fá começou a falar. Não temos motivo para nos envolver agora, afinal, tudo isso pode ser apenas uma briga para nos distrair do objetivo principal da Fraulein Criatune. Nem sabemos se eles estão com ela ou se ela ainda está nesse distrito. Não podemos nos dar ao luxo de ficar nos metendo em bobagens assim enquanto não cumprirmos a missão. Bem arrogante da sua parte, não acha, Leivinha? Foi você quem caiu no truque daquele garoto fazendo a gente perder um bom tempo e indo para um distrito totalmente nada a ver. Ao escutar aquilo, a expressão de Leivinha muda, parecendo um pouco irritada. O que foi? Te lembrei de algo que te irrita, é? Hum, não acho que você está sendo um pouco mimada demais, garotinha. Se eu não me engano, Kamijotoma foi o garoto que você enganou quando você o levou para o Havaí e aconteceu tudo aquilo, não é? Quando eu penso sobre isso, eu não consigo entender o motivo da sua irritação. Por acaso está irritada porque a pessoa que você manipulava tão facilmente conseguiu te enganar? Ou então você está irritada porque você realmente confiava nele e aí caiu nessa traição? Bom, não faz diferença qual das duas seja. De qualquer forma, você não passa de uma mimada. Você o enganou e fez agir como ele queria. Nesse mundo, a regra é simples. Você não pode fazer nada que não espere que as outras pessoas façam com você. Você não pode matar alguém se não estiver preparada para morrer. Você não pode enganar alguém se não estiver preparada para ser enganada. E no final, você ainda deveria se considerar uma pessoa de sorte. Afinal, outra pessoa teria feito você se sentir 10 vezes pior. Mas se não consegue entender algo tão simples, só comprova que você é apenas uma garotinha mimada que não está pronta para o mundo real. De repente, após Silvia falar aquelas palavras, todo prédio começa a tremer. Em outras partes do mundo, aquilo seria estranho. Mas para a cidade academia, que é sempre envolta a confusão, as pessoas já estavam familiarizadas e por isso não se importaram. Mas o que elas perceberam é que aquilo não era um terremoto gerado por alguma batalha do lado de fora. Aquilo era apenas um terremoto gerado pelos dois instintos assassinos das duas magas colidindo. Isso mesmo. Enquanto Silvia e Elivine estavam se encarando, a pressão da magia das duas era tão forte que fazia com que o prédio todo tremesse. Bran Hilde, continuando a olhar para a janela, começou a pensar. Por favor, qualquer um, só me tire de perto dessas duas. Ficar aqui comendo não vai adiantar, até porque eu também não vou conseguir comer com vocês duas agindo desse jeito. Vamos logo para o distrito 13. Vamos ver se a fralda em criatura está lá por baixo. E se enquanto estivermos por lá, esses dois garotos começarem a se meter, a gente entra na guerra também. Assim vai ser uma boa distração para vocês acalmarem os nervos. Bran Hilde falou isso enquanto levantava da mesa. As três garotas começaram a caminhar para a porta e de repente o prédio que estava tremendo voltou ao normal. Enquanto caminhava, Bran Hilde pensava. Eu era considerado uma pessoa extremamente assustadora e infantil. A valquíria. A lendária valquíria com poder para destruir uma nação inteira. E quando estou perto dessas duas, além de me sentir adulta, eu me sinto extremamente fraca. Isso é irritante demais, eu não quero mais caminhar com elas. Silvia, quanto tempo falta até o Olerys preparar o plano dele? Bom, não deve faltar muito. Ai, como eu espero que ele acabe logo isso. As três entram no elevador e a visão é mudada. Agora vimos em uma caixa d'água. Nossa, que confusão enorme está essa rolando. Era Thor assistindo a batalha de Kakini e Accelerator. Mesmo assim, não importa o quanto eu olhe. Não dá nem para saber se isso está envolvido com a missão aqui. Esses dois nem estavam no começo da confusão toda. Por que agora eles estão lutando? Será que é alguma coisa envolvendo a Fraulein Criatune mesmo ou é só uma briga separada? Thor que chegou depois não estava sabendo sobre a confusão de Accelerator e Kakini que foram geradas pelo encontro de Fraulein Criatune. Por isso ele não tinha como saber que a batalha deles estava envolvendo aquele assunto. Então, mesmo que ele estivesse louco de vontade de entrar no meio da briga, ele sabia que o mais importante agora era continuar a missão de encontrar Fraulein Criatune. Ele percebe que aquela magia estranha estava vindo de uma pequena garota que estava cuidando de alguém ferido no meio da rua. Aquela garota ali não é... A garota estava segurando a pessoa caída entre os peitos. Começou a descer a cabeça dele até o chão para começar o tratamento. Thor continuou prestando atenção porque tinha certeza que já havia encontrado com aquela garota antes. Mas apenas olhando assim ele não conseguia dizer quem era. No entanto, quando a garota desce a cabeça do outro garoto no chão, ele logo percebe quem era. Espera, aquele inconsciente ali é o... Toma! Ele começa a descer um pouco mais os andares do prédio e prestar atenção no que estava vendo. E quando a outra garota começa a falar em francês, ele logo percebe essa voz. Entendi. Ela é Cinderela. De acordo com as informações dos acontecimentos no Havaí, na Cidade Bagagem, essa dali era membro da Gremlin. No entanto, ela foi apenas usada como peão lá no Havaí. E depois, Marianne usou ela como um dos objetos transformados dela. Se é assim, ela não deve ficar nem um pouco contente se me vê. Mas eu também vou precisar de ajuda para conseguir encontrar a Fraulein. Droga, se eu não tiver a ajuda do Toma. Por quem é que eu vou pedir ajuda agora? Thor começou a pensar nas pessoas que ele conhecia no meio da Cidade Academia. Quem ele poderia pedir ajuda numa situação dessas? Os membros da Gremlin não são confiáveis. Toma, estava inconsciente ali no chão. As pessoas da Cidade Academia poderiam ser pessoas piores se eles só confiassem em qualquer um que aparecesse. No entanto, existia outra pessoa naquela cidade. Uma pessoa que ele conhecia tão bem. Que era como se ele conhecesse ela como se ele fosse essa pessoa. É isso. É ela quem eu tenho que pedir ajuda. De repente, ele começa a saltar e vai em direção a um certo distrito um pouco mais afastado. Aquela garota estava aproveitando as barracas do festival. Estava simplesmente andando quando percebeu que o Distrito 13 havia sido todo interditado. Mas o que é que está rolando lá? Só que sem perceber, uma pessoa a salta para de trás dela. Virando os olhos, ela o encara. E você quem é? Ela percebeu pela eletricidade saindo do cabelo. Que aquele ali também conseguiu utilizar algum poder parecido com o dela. Um esper? Thor estava sorrindo e feliz. Como se tivesse encontrado a pessoa certa para o trabalho que ele precisava. Normalmente, não tinha como ele confiar em alguém assim do nada. No entanto, Thor já havia se transformado em Mikoto. Por isso, ele conhecia ela tão bem como ele conhece ele mesmo. Afinal, quando ele se transforma, um pouco da própria existência se torna aquela pessoa transformada. Thor sabia exatamente o que tinha que dizer para que Mikoto agisse como ele precisava. Ele simplesmente começa a discursar. No início, Mikoto não entende, mas o garoto continua. O garoto que você está apaixonado. O garoto que sai por aí salvando as pessoas. Nesse momento, ele está extremamente machucado. Um certo grupo fez ele passar por uma enrascada terrível. E agora ele foi até baleado. No entanto, ele continua se metendo em confusão. Ele está tentando impedir essa organização de encontrar uma garotinha. E então, acabar fazendo algo terrível com ela. E depois a matando. Para impedir isso, ele está lutando o máximo que pode. Superando até os limites que ele não deveria tentar superar. Então, eu vim aqui para perguntar. Você vai ajudar ele? Ou então, vai continuar só vivendo como se não estivesse escutado o que eu acabei de dizer? Me mostre o caminho. Mikoto começa a correr junto a Thor, indo na direção do Distrito 13. No fundo, ela estava aliviada. Ela já sabia de quem ele estava falando. Era óbvio. Só podia ser uma única pessoa. Uma única pessoa que era idiota o suficiente para se meter no problema alheio. E sofrer tanto para proteger o sorriso de uma garota. Eu aqui, toda preocupada. Depois que fiquei sabendo sobre o acidente que aconteceu na cidade bagagem. Mas pelo jeito, você não mudou nada. Ela falava aquilo com um tom meio nervoso. A Thor conseguia perceber pelo sorriso no rosto dela. Ela estava muito tranquila com aquilo. Não. Ela estava aliviada. Aliviada com alguma coisa. Mikoto estava aliviada com o fato. De Toma ter conseguido continuar do jeito que ele era. Agora a visão é mudada. Estávamos vendo no subterrâneo. Hamazura, Shiag e os outros estavam caminhando pelo subterrâneo. Tentando encontrar uma saída. Sem que passasse por mais daqueles besouros misteriosos. Eles continuaram caminhando. E de repente, Shiag falou. Afinal, por que você está ajudando a gente? Enquanto olhava para o Beerus 05. Os outros lá atrás não deviam ser seus amigos? Eu não sei se você é muito confiável se faz isso com seus camaradas. O besouro simplesmente responde. Eu não preciso que você confie em mim. Tudo que eu quero que você faça. É que continue caminhando junto comigo por enquanto. E depois que achar uma maneira. Fuja e continue sobrevivendo. Se achar necessário. Você pode muito bem me trair. Se achar que isso vai aumentar as chances de vocês escaparem. O besouro falava aquilo com uma voz meio robótica e calma. Como se aquilo fosse só sua opinião sincera. Não é como se ele estivesse escondendo alguma outra coisa. Por baixo das palavras. Então, de repente. Mais três besouros gigantes apareceram por cima. Cavando buracos. Disparando energia pelos chifres no chão. Eles chegaram do subterrâneo. E cercaram o grupo de Ramazura. O besouro 05 logo percebeu. Que a matéria escura já havia detectado. O mau funcionamento dele. E então acabou identificando ele. Como inimigo também. O besouro 05 começa a bater em todo lado. Ele começa a acertar os outros. Mas estava encurralado. Os outros eram mais fortes e mais rápidos. O Beero 05 também dispara uma rachada de energia. Mas não estava mirando em nenhum deles. E sim em uma parede falsa. E depois ele gritou. Vocês corram agora! Olhando pela passagem. Tiago percebeu. Que ela estava se conectando com o outro viaduto. Mas agora era do metrô da cidade academia. Por lá era mais fácil eles encontrarem a saída. Ele começou a levar todo mundo pela saída. E depois falou. Vamos, vamos! Vocês não podem ficar parados aqui. Vão acabar se metendo na confusão. O besouro 05 então dispara. Outra rajada de energia no teto. Derrubando ele. Ficando entre eles. Sim, as chances do besouro 05 estavam totalmente anuladas. Não, ele já sabia que agora só restava para ele a morte. Ele era um besouro que não estava mais recebendo nem ajuda da própria rede de matéria escura. Era questão de tempo até que algo o deletasse. Então era normal que esses três outros besouros que apareceram. São muito mais fortes que ele. Conseguiriam destruir facilmente. Mas para ele já estava tudo bem. Ele já havia garantido que pelo menos aqueles garotos conseguissem fugir por enquanto. Dito isso. No momento que os três besouros pularam para cima do Biro 05. Já era certeza para ele que ele iria morrer ali. Chiage usando um trator que havia sido deixado. Porque aquele metrô ainda estava em construção. Atropelou os outros três besouros. O Biro 05 então começou a gritar. Mas o que você está fazendo? Eu mandei você levar todo mundo para fora daqui. Isso iria dar mais tempo para vocês chegarem mais longe. Você sabe quão idiota isso foi? Então Chiage pula do trator que havia ficado preso num monte de destroços. Não fale bobagem. Você decidiu que iria dar importância para a nossa vida. E que a nossa vida deveria ser salva. Mas não saia decidindo. Que eu decidi que a sua vida também não era importante. Você nos ajudou. Aí eu estou em interna dívida com você. Por isso a sua vida também vai ser algo que eu vou proteger. Seja um inseto brilhante ou não. Você agora é alguém que faz parte do meu grupo. Entendeu? Agora você vai ter que se proteger também. Ou vai ter que se preparar para esse nível de idiotice. Ele falou isso porque percebeu que o trator que havia deixado preso no meio dos entrulhos começou a derrumbar gasolina. Então a energia da matéria negra dos besouros começou a queimar a gasolina. E logo ele percebeu uma coisa. Vai tudo explodir. O Biro05 começou a puxar Chiage e o arrastou para o outro lado. De repente Chiage apareceu do outro lado. Já perto da ferrovia dos trens gritando. Todo mundo corra! E então o Last Lord, Yumikawa, Framia e Takitsubo começaram a correr. Enquanto Chiage estava sendo carregado pelo Biro05. Toda aquela passagem subterrânea entrou em uma grande explosão. E tudo começou a ser enterrado. À primeira vista Chiage falou. Bom, pelo menos não temos mais que nos preocupar em sermos seguidos, não é? Só que na verdade era o contrário. O Biro05 avisa. Por causa daquela explosão. Os outros começaram a identificar a localização possível. E a área onde a gente pode ter usado para fugir. Logo eles entenderão que estamos no metrô sendo construído. E assim como o Biro05 havia dito, de repente vários besouros brancos começaram a aparecer por todas as entradas do metrô. Chiage olha para o Biro05 e fala. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? E de repente Chiage se assusta. Quando ele percebeu, o Biro05 estava muito maior. Mais ou menos com 4 metros agora. Mas como você ficou tão grande? Eu absorvi a energia dos outros besouros derrotados. E por isso meu corpo ficou maior. O Biro05 dispara novamente. Mas dessa vez era uma parte que conectava a parede com as escadarias do metrô. Ele faz todo mundo subir nas escadarias e fala para todo mundo ir para a superfície. Os besouros vão todos entrar aqui tentando encontrar vocês. Por isso vai demorar um tempo até que eles perceberem que vocês foram para a superfície. Chiage ajuda todo mundo a subir nas escadas. E então ele fala. Agora é você, vem também. Mas o Biro05 fala que não. Se eles chegarem perto desse buraco, eles vão entender que vocês subiram mais rápido. Pode ser por pouco tempo. Mas distraí-los, fazendo acreditar que vocês já estão aqui. Causando algumas confusões em algumas áreas do metrô. Vai ajudar a eles a ficarem um pouco mais perdidos. Mas olha só o número deles vindo por essa direção e por aquela. Você não vai conseguir lidar com todos. Não, agora eu estou mais forte. Agora eu posso lidar. Então eu vou ficar também. Não, você tem que proteger elas. Não entendeu que eu também quero proteger você? Sim. Por isso eu prometo que não vou fazer nenhuma idiotice como antes. Eu não vou me entregar. Mesmo assim, você sabe muito bem o que você deve fazer aqui. Não é eu só quem você tem que se preocupar. É com elas também. Eu tenho uma chance de continuar vivo. Mas pode garantir que elas também tenham se você ficar aqui. Droga. Eu vou encontrar alguém para ajudar elas. E depois eu vou voltar aqui. Eu prometo. Então eu prometo uma coisa para mim também, entendeu? Continue vivo. Não importa o que aconteça. Chaggy desiste, então começa a subir as escadarias. Francamente, os humanos faziam os pedidos muito egoístas. O Biro05 se prepara para o combate. Todo mundo estava correndo em alta velocidade, subindo aquelas escadas. Chaggy estava sem acreditar naquilo que havia feito. Ele estava inconformado com o fato dele ter subido sem ajudar o Biro05. Ele estava inacreditado com a situação toda. Porque ele teve que fazer isso não só uma vez. Ele também fez o mesmo com o Accelerator. Ele não queria fazer isso de novo. Ele queria voltar e ajudar todos. Mas não sabia o que ele devia fazer para conseguir fazer isso. Ele começa a correr disparado. Sem olhar mais para frente. Apenas olhando para as escadarias. Pensando em um plano para ajudar todo mundo. O que eu faço? O que eu faço? E sem perceber, ele acaba trombando com alguém que estava do lado de fora do metrô. O rosto dele tromba com os peitos da garota que estava do lado de fora. Naquela passagem obscura. Um som de Boeing acontece. De repente, Ramazura é jogado um pouco para trás. Ah, me desculpe. Eu não estava prestando atenção. Só que quando Ramazura encara a pessoa com quem ele havia trombado. Ele fica extremamente assustado. A cara dele fica branca. Ele começa a suar frio. A pessoa do lado de fora. A pessoa que estava em pé na frente dele. Era Mugino. Que simplesmente responde o desculpa dele. Com um belo chute no meio da cara. Mas o que vocês estavam fazendo aí dentro? Mugino fala enquanto encara Ramazura. Seja como for. É perfeito que você esteja aqui. Ei Mugino. Protege todo mundo aqui. Eu preciso que você ajude a Frame e a Taktube. E as outras a ficarem seguras. Eu tenho que voltar e ajudar o pessoal. Tenho perguntas a fazer. Não tenho tempo. Eu tenho que ajudar. O maldito do número 2 está atacando tudo. E vai fazer uma enorme confusão se eu não ajudar. O número 2? Mugino escutando aquelas palavras. Fica um pouco confusa. Mas então ela fala. Espera, espera. Algo mais importante ainda. Se for assim. Então, cadê a Frêmia? Foi quando ela disse aquilo que Ramazura percebeu. Ele olhou em volta. E não encontrou nem Frêmia. Nem Last Order. Agora estávamos vendo o Beato 05. Continuando derrotando um besouro de cada vez. Ficando maior. Mas continuando se desgastando. Ele não conseguia recuperar energia como os outros. Eu sei que eu prometi que iria dar um jeito. Mas acho que agora acabou. Misaka diz que dizer que acabou. É apenas desistir fácil demais. Nha. Frêmia concorda. Acredita que se você realmente der-se de tudo. Iria continuar tentando sobreviver. Ele não falaria algo como acabou. Vira o 05. Olha para trás. E percebe aquelas duas garotas. Agora é vocês. Por que vocês humanos não entendem? E de repente. Ela é a Last Order. E Frêmia que gritam. Não diga bobagem. Você não escutou o Ramazura? Nós não vamos deixar um amigo para trás. Logo entendendo a situação. Ele percebe que estava longe demais das escadarias. Não dava para levar elas por aquela passagem. Então ele teria que fazer um retorno. Por sorte as duas eram pequenininhas. Então ele fala. Vocês duas subam em cima de mim. E se preparem. Ele então faz com que elas subam. E começa a voar pela passagem. Num canto inferior à direita. Incrível, incrível. As duas começam a comemorar. Porque estavam voando junto com o Beero 05. Mas então ele fala. Vocês não deveriam fazer isso. Isso foi muito irresponsável. Sabe como o Ramazura deve estar preocupado? Mas a gente não tinha escolha. A gente disse que não pode abandonar um amigo. E isso não vale só para você. A gente também quer ajudar. As duas falam ao mesmo tempo. A rainha das passagens segretas. A Fraulin. A visão é mudada. E finalmente vimos Thor e Mikoto. Chegando no local do Distrito 13. Ao chegar lá. Mikoto olha para o céu e fala. Número 1. Percebendo a batalha que estava acontecendo. De Kakini e Accelerator. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer outra reação. De repente. Uma pessoa simplesmente aparece nas costas de Thor. Ele vendo os movimentos do inimigo tenta desviar do ataque. A velocidade do ataque do inimigo foi incrível. Thor desviou. No entanto. O brandir daquela espada gigante. Aquela Claymore. Fez com que o prédio atrás de Thor fosse dividido ao meio. Bom. Por essas boas vindas ao Distrito 13. Parece que Fraulin realmente está aqui não é? Só que antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Outra pessoa aparece nas costas de Thor. Lento. Ao escutar aquilo Thor se vira e percebe que era Sylvia. Que estava simplesmente chutando a cara do garoto contra outro prédio. Mikoto vendo aquilo fica sem reação. Mas o que droga está acontecendo? Ao encarar aquelas duas. As faces delas é revelada. São Sylvia e Bran Hilde. Que haviam chegado no Distrito 13. Bom. O que está acontecendo? Resumindo. Uma péssima boas vindas. Mas o que é isso? Loirinho-chan. A gente só está devolvendo o favor de anteriormente. Thor salta para o lado de Mikoto. E então. Eu começo a falar com ela. Essas daí são a tal organização que eu tinha dito anteriormente. É elas quem querem usar a garota conhecida como Fraulin Creatone. E depois matá-la quando for conveniente. Bran Hilde e Sylvia escutando aquilo não discordam das palavras de Thor. Porque era exatamente isso que elas estavam planejando fazer. Quem é a outra garota? Pelo jeito. Ela é parte da facção Kamijou. Diz Sylvia. Hum. Entendo. Então a ligação de Kamijou-Toma com a Gremlin não era Marianne. Mas era Thor. Tanto faz. Leivinha já localizou o Fraulin. Só temos que imobilizá-los aqui por um tempo. Bran Hilde fala isso. Mas Sylvia responde apenas com um sorriso. E esticando sua corda. Ah é. Pará-los aqui seria uma boa. Mas. Eu não vou começar uma batalha desse nível. E não aproveitaram ao máximo. Antes de tudo. Eu quero confirmar com vocês também. Vocês são inimigos daquele outro. Bran Hilde e Sylvia logo entendem as palavras dela. Se está se referindo ao garoto do Imagine Breaker. Kamijou-Toma. Realmente nós somos inimigas dele atualmente. Hum. Isso torna as coisas muito mais fácil. Mikoto fala isso. E então preparam a moeda. E antes do primeiro fazer qualquer movimento. Elas disparam a Ray Gun. Bran Hilde vai com tudo para frente. E simplesmente rebate a Ray Gun com a sua Claymore gigante. Usando o eletromagnetismo. Mikoto se conecta com o prédio atrás dela. E salta para trás. Bran Hilde com sua espada gigante. Claymore a persegue. Parece que a gente vai ter que se resolver aqui. Enquanto eles ficam brincando lá em cima. Thor olhando para Sylvia fala. Eu consigo perceber só olhando para você. Desde a última vez eu tinha percebido isso. Você é um monstro assustador sabia? Sylvia fala. Não discordo. Mas contanto que isso seja necessário para ajudar o mestre. Uma empregada poderia facilmente se tornar um demônio. Que bom. Porque caçar monstros e demônios. É a minha especialidade. Diz Thor quando então estica seu braço para a direita. E libera suas lâminas. As arcblazes de Thor começam a vibrar. E o ar começa a esquentar. Sylvia com sua corda fala. Então vem caçar esse monstro. Mas não me culpe depois de ter sido destruído. Os dois dão um salto para frente. Na velocidade do som. O ar começa a vibrar. E o estrondo é incrível. Quando os dois se chocam. Bran Hilde prepara sua espada gigante. Para cortar Mikoto. No entanto ela usa o eletromagnetismo. Para conectar a lâmina de Bran Hilde com o chão. Fazendo com que a mira da lâmina desvie. E bata no chão. No momento em que Bran Hilde se distrai. Olhando para sua espada que havia caído. E ficado grudada no chão. Mikoto salta na direção dela. E então dá um chute na cara de Bran Hilde. Fraco demais. Bran Hilde fala isso. Olhando para Mikoto. E simplesmente pega pela perna. E a lança contra a parede. Bran Hilde vendo que não podia desconectar a espada do solo. Por causa do eletromagnetismo. Soca a espada. E quebra o chão embaixo dela. E esse eletromagnetismo. É realmente bem chato de lidar. Mas depois que você entende como funciona. Pelo jeito não é a grande coisa. Mikoto fala. Sou idiota. Eu só queria confirmar que funcionava na espada. E então a espada novamente cai no chão. Quantas vezes vai tentar isso. Mas dessa vez Mikoto prepara um arreigun. E dispara na direção de Bran Hilde. E sem a espada. Ela não pode cortar a moeda. Segura essa. No campo de batalha embaixo. Thor estava sem acreditar no que estava acontecendo. Mesmo ele correndo em toda velocidade. Percorrendo facilmente a velocidade do som. Bran Hilde ainda conseguia ultrapassá-lo. Droga. Maldito monstro. Que velocidade assustadora é essa? Usando sua corda mágica. Sylvia podia amarrar um prédio. E lançar na direção de Thor. O que foi caçador de monstros? Será que já perdeu o ritmo? Se morrer fácil assim. Não vai dar nem para servir de aquecimento para mim. Sylvia disse enquanto sorria. Jogando um prédio na direção de Thor. Se continuar assim. Essa luta vai durar infinitamente. E eu não tenho tanto tempo assim. Para ficar sem igreja atrás da Fraule. Droga. Eu odeio isso. Mas eu não posso ficar só de brincadeira. Mjolnir realize a conexão. Ao dizer aquelas palavras. O cabelo de Thor começa a mudar a tonalidade. Ficando um azul brilhante. Muito parecido com o branco. As arc blades em sua mão. Aumentam de tamanho. E facilmente atingem os 10 metros. Sylvia percebe o aumento no nível mágico daquele garoto. E fala. Mas que droga é essa? E de repente. Passando a mão rápido da direita para a esquerda. Ele corta aquele prédio em pedaços. Quando Sylvia olha para trás. Ele já estava atrás dela. Ela prepara o braço para defender o próximo ataque dele. Que era um chute com toda a força. Lançando ela para o outro lado. Só que sem ele perceber. Ela também havia se preparado para isso. Depois que ela começa a voar. Ele percebe que sua perna que havia chutado ela. Estava amarrada. Ela puxa ele com a corda. E ele vem com tudo na direção dela. Enquanto estava sendo puxado e estava voando. Ele não conseguia preparar seu corpo para defender o ataque dela. Que foi um chute em pleno ar. O lançando no chão. Ela usa ele como uma âncora. Segurando firme a corda. E se cai no chão. Esse seu chute não foi nada mal, hein? Thor se levantando dos destroços. Fala. Eu pensei em dizer o mesmo do seu. Enquanto isso. Perto da passagem subterrânea desmoronada. Estava fraula em criatune. Sofrendo em agonia. Não querendo se aproximar da sua amiga. Ao mesmo tempo ela não sabia o que fazer. Ela estava chorando. Triste. Estava sem saber para onde ir. Para onde voltar. Ela não tinha mais nada. Só estava sozinha ali em agonia. E sabia que esse era o único jeito que ela tinha de viver. Então uma voz misteriosa começa a conversar com ela. Mas você entende, não é? Isso não é viver. Um mundo onde você tem que ficar no escuro. Sozinho. Não dá para chamar isso de vida. Você deve entender isso. Se você realmente não gosta desse tipo de vida. E quer que as coisas mudem. Então aceite o seu destino e venha comigo. Leivinha. Era a garota que estava falando com o Fraulein. Apareceu por trás dela. E esticou a mão para a garota. Mas não era a única pessoa que havia entrado naquele subterrâneo. Agora totalmente recuperado. Aquele garoto começa a correr em disparado naquela direção também. Eu já me decidi. Ela é uma pessoa boa. Ela queria proteger a amiga. Eu não vou deixar que nada aconteça com ela agora mais do que nunca. Fechando o punho direito. Ele estava decidido. Eu vou proteger Fraulein. Criatune. Era a Kamijotoma correndo pelas passagens subterrâneas. Por causa de um dos impactos que aconteceu durante a batalha de Thor e Sylvia. Acelerator para de se mover em um prédio. E começa a olhar para a direita. Ele pensa que poderia ser Akini tentando atacar a Last Order ou algo. E por isso tenta analisar a situação. Mas então. Mais 300 clones de Akini aparecem nas costas dele. Você está muito estressado. Não precisa se preocupar. A gente não se interessa com os reféns ou coisa assim. Só queremos lutar contra você. E provar que você não é o mais forte. Por isso se concentre na batalha. Como se eu precisasse me concentrar em algo tão bobo quanto essa brincadeira. Após dizer isso. Acelerator salta na direção dos clones. E Akini é visto ainda na torre. No distrito 15. Apenas observando e analisando. Logo ele entende. Quer dizer. Que 15 segundos é tudo que você precisa para destruir 300 clones. Vamos lá. Continue se esforçando. Logo eu vou montar a estratégia perfeita. Para passar pela sua defesa invencível. Acelerator. A batalha no distrito 13 continua. Mas isso vai continuar no próximo resumo. Porque terminamos por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva. Deixa o like. Vire membro que isso ajuda muito. Eu falei que ia ter batalha uma atrás da outra. Não falei? Esse arco é cheio de briga e confusão. Me diz o que você acha que vai acontecer. Quem é que tem mais chance nessas batalhas que estão rolando. Do Thor e da Sylvia. E da Mikoto. E da Bran Hilde também. E Levinia vai conseguir fazer o que quer com o Fraulen. Ou Toma vai conseguir chegar antes para impedir. De qualquer forma era só isso que eu queria trazer por hoje. Valeu. Falou. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL